A gente percebe que a juventude brasileira está ainda, ainda dividida. Uma parte se mobilizando e outra parte ainda muito desmobilizada. E nós precisamos mobilizar essa juventude para que essa indignação não seja o desânimo. O desânimo da juventude hoje é a alegria do Renan, do Collor, do Sarney. Coragem para mudar o Brasil, eu vou com o Eduardo e Marina.